Nessa aula, nós damos continuidade ao estudo das ligações químicas, falando hoje sobre a ligação covalente coordenada, tá legal? Nós já falamos da ligação covalente na aula anterior, que é caracterizada pelo compartilhamento dos elétrons. O parzinho de elétrons vai ser utilizado pelos dois átomos que fazem a ligação, tá ok? Agora, o que seria a ligação covalente coordenada? Nós falamos da aula passada da ligação covalente normal. O par de elétrons tem um elétron pertencente a cada um dos átomos ligantes. Na ligação covalente coordenada, nós teríamos o par de elétrons pertencente a um único átomo ligante, como nesse exemplo, em que esse parzinho em destaque pertence somente ao enxofre. Então, você tem um par de elétrons que pertence a um único átomo. Isso é característico da ligação covalente coordenada. Antigamente, chamada de ligação covalente dativa, ok? O nome mais correto hoje, o nome que a gente deve utilizar, é ligação covalente coordenada. Tá legal? Muito bem. Como é que a gente faz esse processo de montagem? Da mesma forma que a gente fez a ligação normal, tá? Nós temos que nos preocupar com a estabilidade eletrônica. Oito elétrons ao redor de cada um dos átomos. Esse é o procedimento que a gente vai seguir. Os elétrons da camada de valência, somando todos. A gente vai distribuindo aos pares, primeiro, entre os átomos que se ligam. De fora para dentro, eu venho completando os octetos. E se houver necessidade, a gente faz um rearranjo. Vamos ver um exemplo, tá bom? Olha só. O3. Gás ozônio. Importante aonde? É o ozônio que protege a nossa Terra contra os raios ultravioleta do Sol. Legal? Muito bem. Nós vamos pegar os elétrons de valência do oxigênio, que são seis. Porém, no O3, nós temos três átomos. Então, temos que multiplicar por três e temos um total de 18 elétrons para montar essa molécula. Vamos ver como é que a gente faz. Então, olha só. 18 elétrons para montar o O3, que vai ser um oxigênio no centro e um em cada lado. Primeiro, a gente vai distribuindo os pares entre os átomos que se ligam. Então, um parzinho aqui na nossa esquerda, um parzinho aqui na direita. Certinho? Beleza? Continuando, eu tenho que completar oito elétrons ao redor de todo o átomo. De fora para dentro. De fora para o central. Então, aqui, começando pelo oxigênio da esquerda, um parzinho, ele tem quatro, mais um, ele tem seis, mais um par, ele chega a oito. Ok? Completou esse oxigênio. Temos ainda oito elétrons para distribuir. Então, nós vamos lá para o oxigênio da direita. Tá legal? Então, mais um parzinho, agora ele tem quatro, outro par, ele tem seis, outro par, ele tem oito ao redor dele. Legal? Completou aquele oxigênio. Vamos analisar aqui o central. Ele tem quatro pares, desculpa, quatro elétrons, dois pares ao redor dele. E nós temos ainda dois elétrons, que eu vou colocar para ele. Acabaram-se os elétrons. E o oxigênio central não está estável, notou? Ele tem seis ao redor dele. O que eu faço agora? Eu vou pegar de algum dos átomos que está vizinho dele e vou colocar esses elétrons para compartilhar também. Quer dizer que essa montagem que a gente fez não é a correta. Então, nós vamos arrumar. Arrumando aqui, eu vou pegar o parzinho desse oxigênio aqui da esquerda e vamos colocar para compartilhar. Note que agora todos os átomos têm oito elétrons ao redor de si. Ok? Então, todos completaram o octeto. Vamos conferir quais são as ligações normais e quais são as ligações coordenadas. Começando por esse oxigênio da esquerda. Um parzinho aqui, mais um parzinho aqui, são quatro elétrons. O oxigênio normalmente tem seis na camada de valência. Então, esses outros dois aqui são desse oxigênio da nossa esquerda. Ok? Beleza? Então, essa ligação dupla que vai se formar ali é formada por um elétron do oxigênio da esquerda e um elétron do oxigênio central. É uma ligação normal. A ligação de baixo, um elétron do oxigênio da esquerda e um elétron do oxigênio central. Também é uma ligação normal. Vamos conferir a outra ligação que se forma ali. Começando lá pelo oxigênio de fora. Ele tem ao redor dele dois, quatro, seis. Que são exclusivamente dele, do oxigênio da direita. Que é o que o oxigênio tem na última camada. Concorda? Concordo, professor. Seis elétrons na camada de valência. Então, quer dizer que esse par de elétrons que está entre os dois átomos, o oxigênio da direita e o central, pertence exclusivamente ao oxigênio central. Esse par de elétrons em destaque é do oxigênio central. Ou seja, eu tenho uma ligação feita com dois elétrons que pertencem a um único átomo que está fazendo a ligação. Isso é característico da ligação covalente coordenada. Tá joia? Transformando essa fórmula em fórmula estrutural, a gente substitui cada par de elétrons por um tracinho. Então, aqui eu tenho um elétron verdinho e um elétron azulzinho. Vai dar origem a uma ligação normal, um de cada átomo. A de baixo, um elétron verdinho e um elétron azulzinho, forma ali outra ligação covalente normal. Então, eu tenho uma ligação dupla. Uma delas seria sigma, a outra seria pi. Legal? Lembra disso? Na outra ligação, o par de elétrons pertence só a um átomo de oxigênio, que é o central. Ele é compartilhado entre os dois, mas pertence somente ao oxigênio central. Isso aqui é uma ligação covalente coordenada, que seria representada antigamente por uma setinha, saindo do oxigênio central para o oxigênio da direita. Tá legal? Hoje em dia, orientação da IUPAC que a gente faça assim. Beleza? Na orientação nova, na nova representação, os pares não ligantes também são representados por um tracinho. Então, cada par de elétron não ligante aqui será representado também por um traço. Isso vai ser muito útil para a gente lá na parte de geometria molecular, que vai levar a gente a entender, mesmo olhando para a fórmula estrutural, por que determinada molécula é linear, angular, piramidal, etc, etc. Tá jóia? Esse assunto para as próximas aulas aí. Legalzinho, galera? Legal! Hora do exercício, hora de saber se você realmente entendeu, hein? Não sai do vídeo, agora é a hora principal, combinado? Então, bora lá, vamos para o exercício. E antes disso, deixa eu só te lembrar uma coisa. Aqui na descrição, link para o site do Professor Marques, onde você vai ter teorias, resumos teóricos, listas de exercícios e mais um monte de coisa. Dá uma passadinha lá depois e conhece o site do Professor Marques, tá bom? De volta com você para a resolução, foi proposto para a gente este vídeo-ossício, em que ele faz aí algumas afirmações sobre o íon hidrônio ou hidroxônio e sobre o íon amônio. Vamos pensar um pouquinho sobre eles e onde vem cada um deles, tá legal? Olha só, o íon hidrônio ou hidroxônio, o H3O+, vem da reação de uma molécula de água com o íon H+, que vem aí de alguma substância que seja ácida, que seja capaz de doar esse H+, de liberar esse H+, ali no meio, ok? Então, nós teríamos o H3O+, como sendo um H2O mais um H+. O que nós temos, então, disponível de elétrons para a gente montar a nossa fórmula? Então, 6 elétrons do oxigênio e 1 elétron do hidrogênio vezes 2 átomos de hidrogênio, ok? Professor, mas são 3 átomos de hidrogênio? Não são, não! Um dos hidrogênios é H+, ele veio sem elétron, tá ok? Então, o total de elétrons que a gente tem é 8 para montar essa molécula, que seria 2 hidrogênios mais o oxigênio e um H+, que vem de uma outra espécie, certo? De um HCl, por exemplo, tá? De um ácido qualquer. Distribuindo os pares de elétrons. Um par entre os átomos aqui, um par entre os átomos aqui, um par entre os átomos aqui e mais um parzinho aqui, ó. Legal? Consumimos os 8 elétrons. Todo mundo está estável? Tá, tá sim. Todos estão estáveis, porque o hidrogênio com 2 é estável. Tá legal? Vamos conferir se a ligação é covalente normal ou covalente coordenada. Olha só. O oxigênio central aqui, ó. Um dos elétrons é dele, o outro é do hidrogênio. Aqui, um dos elétrons é dele, o outro é do hidrogênio. Esses dois elétrons de fora aqui são só do oxigênio. Então, o oxigênio chegou a 4 elétrons. Ele tem que ter 6 que são dele. Ou seja, daquela ligação de cima, o par de elétrons é só do oxigênio. Isso caracteriza uma ligação covalente coordenada. Legal? Muito bem. Vamos analisar agora, então, o íon amônio, que vem da reação da amônia NH3 com um H⁺ vindo de alguma espécie que seja ácida. Total de elétrons disponíveis. 5 elétrons do nitrogênio. 1 elétron de cada hidrogênio num total de 3 hidrogênios. Lembre-se, você tem 4 ali na fórmula, mas um deles veio como H⁺. Veio 100 elétrons, tá legal? Então, ao todo, nós temos 8 elétrons para montar essa molécula. Que tem 1 nitrogênio, 3 hidrogênios em volta e mais um H⁺ que veio de alguma espécie ácida aí. Distribuindo os pares de elétrons primeiro entre os átomos. Um parzinho aqui, um par aqui, um par aqui embaixo e um par lá em cima. Ao todo, 8 elétrons, não temos mais elétrons. Note que todo mundo está estável. Nitrogênio tem 8 ao redor dele, cada hidrogênio tem 2 e está tudo bem para ele. Legal? Muito bem, vamos lá, então. Olha só, identificando aqui, do par de elétrons de ligação, um deles é do nitrogênio, o verdinho, o outro é do hidrogênio. No outro par de ligação, um é do nitrogênio, o outro é do hidrogênio. No outro par, um do hidrogênio, o outro do nitrogênio. Então, note que tem 3 ao redor do nitrogênio por enquanto. Normalmente, ele tem que ter 5. Então, quer dizer que os outros dois lá de cima, aquele par de elétrons ali de cima, é um par pertencente somente ao nitrogênio. Isso caracteriza uma ligação covalente coordenada. Está legal? Vamos ver as afirmações que ele fez para a gente. O íon hidroxônio é o resultado da união de um íon H⁺ com uma molécula de água. Está certo ou está errado? Está certo, ó. Beleza, certinho. No íon amônio, a carga positiva se localiza exclusivamente ali num átomo específico. Não. Na verdade, quando eu tenho íons poliatômicos, íons de vários átomos, a carga está dispersa em todos os átomos. A carga vai ser exclusiva quando tiver um átomo só, um íon só, tipo Na⁺, a carga do Na. Agora, aqui, esse NH₄⁺, a carga positiva, estará distribuída por todo o íon. Está legal? Muito bem, isso aqui está correto. Beleza? Na última, nos íons citados acima, há um próton a mais em relação ao número de elétrons. Correto. Por isso que você tem a carga mais. O H⁺ que vem é um H sem elétron. Ele tinha um elétron e um próton. O elétron dele ficou lá com a espécie ácida de onde ele veio. E ele vem trazendo exclusivamente um próton. O H⁺ é um próton. Está legal? Então, dessa forma, a gente chegaria, então, a resposta A para esse nosso videoassício. E é isso aí. Finalizamos. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer problema, qualquer coisa, deixe nos comentários. Eu vou gostar muito de saber o que você achou da aula ou que dúvidas que você teve. Combinado? Goodbye, como eles dizem lá.